Música Olá, agora as famílias de baixa renda vão pagar mais barato pelo telefone fixo. O valor do novo plano de telefonia fixa popular você fica sabendo nesta edição do Notícia Suprem. Fique conosco! Vamos iniciar o Notícia Suprem falando de felicidade e trabalho. Nesta semana nós exibimos uma reportagem sobre o FIB, felicidade interna bruta, conceito que soma com PIB, produto interno bruto. Ou seja, de acordo com o FIB, um país só será totalmente desenvolvido se somado a sua riqueza econômica, estiver também contabilizado com o tentamento da sua população. O FIB ainda não foi adotado pelo governo brasileiro, mas um estudo global aponta que os brasileiros estão mais felizes e produtivos no trabalho. A pesquisa foi feita com 16 mil profissionais de mais de 80 países. O Brasil foi o que mais avançou no índice de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, saltando de 45 para 151 pontos desde 2010. A média global é de 124 pontos e o Brasil perde apenas para o México, com 153 pontos. A notícia agora vai para você, educador. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Educador Nota 10. Os 10 melhores projetos pedagógicos vão ganhar 15 mil reais. E a escola representada por cada projeto recebe 10 mil reais. Podem participar professores, diretores, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais de escolas públicas e particulares. As inscrições vão até 8 de julho e podem ser feitas pelo site www.fvc.org.br Lembrando que as experiências escolares devem ter sido realizadas e concluídas entre fevereiro de 2011 e junho deste ano. A mobilização nas redes sociais contra o fim do 14º e 15º salários dos parlamentares tem tido respostas positivas. Depois da Câmara Legislativa do Distrito Federal e de mais quatro estados acabarem com a regalia, agora o tema chega à Assembleia Legislativa da Paraíba. Os deputados paraibanos vão votar nas próximas semanas o projeto que coloca fim ao salário extra. Uma telefonia fixa mais barata começa a valer para pessoas que estão no Cadastro Único do Governo Federal. Confira as mudanças. Começam a valer nesta sexta-feira as novas regras para o acesso individual classe especial, o ICE. As normas oferecem uma telefonia fixa mais barata a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 22 milhões de famílias com renda de até um salário mínimo devem ser beneficiadas no primeiro ano. A partir de agora, o valor do plano mensal de 90 minutos para telefones fixos cai de R$ 24,14 para R$ 13,31 com tributos. O ICE existe desde 2005 e tem cerca de 142 mil famílias inscritas. O objetivo da Anatel, com as novas regras, é exatamente atingir essas 22 milhões de famílias que estão no Cadastro Único. Viemos às ruas para saber o que as pessoas acham dessa redução. Será que o novo valor vai fazer diferença na vida dessas famílias? Acho que hoje pagar só pelo serviço, eu acho que ainda é caro, né? Porque o aparelho compra-se em qualquer lugar e o telefone ainda continua caro para o cidadão comum. Mas um desconto desse, acho que já é um bom começo. Eu acredito que é uma forma de facilitar mais o acesso das pessoas e elas terem mais possibilidade de se comunicar. Se uma família que ganha um salário mínimo, que paga aluguel, paga escola para filho, eu não sei se sobra R$ 13,00 para poder pagar uma conta. Acho que faz diferença sim. São R$ 13,00 que elas vão ter a mais para comprar pão, alguma coisa que estiver precisando, verdura. Eu sei que é pouco, mas faz diferença sim, com certeza. Eu acho que dependendo da realidade econômica dessas famílias, pode ser que essa diferença, embora a gente ache que é pouco, ela pode fazer diferença sim. É bom lembrar que caso os estados lancem mão da isenção dos impostos, o valor pode cair ainda mais, R$ 9,50 por mês. Mais de 135 mil agricultores que aderiram ao programa Garantia Safra vão receber verba do governo como forma de indenização pelas perdas por motivo da seca e do excesso de chuva. Os pagamentos são referentes às safras de 2010-2011 e 2011-2012. De acordo com o governo, os benefícios estarão disponíveis a partir do mês de junho deste ano, nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica. O programa abrange a região nordeste, parte da região norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Falta pouco para início da Rio Mais 20 e até o momento, 102 países confirmaram presença. O governo brasileiro vai trazer delegações de 10 países da África e do Caribe para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. A operação está sendo preparada pelo Ministério de Relações Exteriores, junto com o Ministério da Defesa e pela Embraer. A Rio Mais 20 começa dia 13 e vai até 23 de junho. E agora, uma dica de diversão para este fim de semana. Quem acredita que o teatro é feito somente com falas está enganado. Este final de semana, a Brasília sediará a primeira mostra internacional de mímica em uma sequência de nove espetáculos. As peças irão mostrar como a gesticulação corporal e a emoção podem trazer cenas ricas e muito diferentes das convencionais. A tendência é a gente imaginar que mímico é a carinha branca, a roupa listrada, a calça leg e tal, e quando na realidade nós temos uma infinidade de possibilidades. Ou seja, nós temos vários formatos e essa primeira mostra, ainda que de forma tímida, vem buscando trazer à tona essas diferenças. Por não usar falas, as apresentações são mais complexas. Isso porque é necessário fazer o espetáculo focando nas técnicas de expressão corporal e gestual. A mímica hoje é muito ampla. Ela vai desde o estatuista que você vê na rua fazendo performances até o artista contemporâneo que dramatiza textos da literatura tanto através do gesto como através da linguagem do silêncio e também da palavra. As peças buscam incentivar o desenvolvimento dos diversos modos de se expressar por meio da mímica. O intuito da mostra internacional é expor ao público que existe outros tipos de gêneros no mercado artístico. Esse tipo de trabalho que a gente faz, ele absorve e troca muito energia com a plateia. Então a manifestação do público traz-se e a gente devolve isso em forma de linguagem, de improviso, de brincadeira, de jogo. Cada espetáculo tem um perfil, um jeito muito próprio, muito particular de acontecer. A gente vai do clássico, da brincadeira, da poesia até as coisas mais vorazes. O mundo dos mímicos é surpreendentemente sólido. Esses artistas que não usavam a voz na Idade Média eram considerados bruxos. Mas atualmente esse conceito mudou. Hoje os mímicos conseguem fazer peças emocionantes e vivas com todo o silêncio. As peças serão apresentadas durante todo o final de semana no Teatro Plínio Marcos do Complexo Cultural da Funarte. As entradas custam de R$ 5 a R$ 10. As peças começam às 6 horas da tarde e vão até às 9 horas da noite. Quem quiser mais informações sobre a programação da Mostra de Mímica, é só ligar no telefone 3322 276. E tem mais agenda cultural para este fim de semana. A peça Você é o que você come continua em cartaz. Só que agora no Teatro Sesi de Itaguatinga. O espetáculo acontece neste sábado às 9 horas e no domingo às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 20 a meia entrada. As pessoas que doarem 1 kg de alimento não perecível também pagam meia entrada. E tem mais espetáculos para você dar boas gargalhadas. A Companhia Sete Belos está com seu mais novo espetáculo, Amor de A a Z. O espetáculo fica em cartaz até 24 de junho no Teatro dos Bancários, na 314 barra 315 Sul. Sempre às sextas-feiras e sábados às 9 horas e no domingo às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 25 a meia entrada. Mais informações pelo telefone 3262 9090. E por hoje é só. Bom fim de semana e até segunda-feira às 10h30 da noite aqui na sua TV Suprem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho